Olha essa bolsa que linda gente, eu tô apaixonada, olha que linda, várias cores também, super amei o design aqui, olha, diferenciado da loja, coloco aqui no fundo de matinho, destaca bastante as bolsas né, gostei bastante, essa aqui é 28 né, 28 essas aqui, deixa eu chegar aqui perto pra vocês verem, olha que lindo, o mesmo modelinho daquela que eu comecei o vídeo, também tem essas aqui, olha, essas assim Santa Lola tá com qual valor? 20, mínimo de 3 peças, olha, coração, essas aqui é qual valor? 36, e a do coração? 35, e olha tem esses modelos tradicionais aqui também, olha, 18 reais, muito bonita, tem essas aqui também, Olha, vem com porta moeda, achei super chique gente, amei, vou mostrar pra vocês essa de pompom, essas de pompom tá qual valor? Olha, 20, olha que linda delas mais de perto aqui, achei lindo gente, vou deixar pra vocês o cartãozinho aqui também, nome da loja, e aqui olha, eles também tem whatsapp, olha aqui ó, JC Neves Bolsa, achei uns modelos muito bonitos, Muito chique, muito chique, olha, 30 reais essas aqui, tem essas 4 cores aqui hoje, essa daqui que ela tem um detalhe aveludado, tá saindo 32, essa aqui é 30 né, 25 essas daqui, a mochilinha qual valor? 30, olha que lindinha, 35, aquela ali ó, já pra ir pra praia também já dá, muito bonita, vem com a carteira, essas daqui maiores tá 45, essa do lado também né, aí 45, olha que bolsa bonita, E é bem grandona tá, vários modelinhos, gostei bastante, olha aqui, tem esse detalhe aqui, lembra como se fosse um detalhe de palha, bem legal, muito bonito, vou deixar o cartão aqui pra vocês de novo, é no Shop 900, aí gente, esse valor que eu falei pra vocês é atacado, mas é a partir de 4 peças aqui na loja, tá? No box 69, gente, olha, monte de carteira, tudo 15 reais, já selecionei algumas aqui, olha, pra minha assessorada, olha que lindo, mostrar pra vocês, pra dar a volta aqui, olha que lindo, essas cores, 15 reais, olha que linda essa cor aqui, super legal, neutra, E também aqui vende outro tipo de bolsa, ó, no box 69, outro tipo de carteira, tá bom, essa aqui, eu acabei de achar aqui, olha, loja de pelúcia, no Shop 900, aqui no Brás, olha que tanto de ursinho lindo, esse aqui é qual valor? 16 reais, 16 reais, gente, eu vou falar o valor de atacado, a partir de quantas peças? De 10 peças, a partir de 10 peças, esse aqui são 12, né? Esse aqui são 12, né? 12 reais de barra, 12, e esses de cima? A partir de 28, 35, Aí, a partir de 28, olha que lindinho esse macaquinho, gente, olha o cavalinho, muito bonito, esses maiores é qual valor? 100 reais, 100 reais, e eles são grandões, ó, tem também tigre, olha aquele lá, gente, Mostra pra vocês Olha o tamanho desse ursinho Tem assim também, ó, a partir de 33 Olha que fofinho Pra quem vende, olha, loja de presente, já sabe aonde tem um fornecedor Lembrando também que eu faço acessoria, vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês Se vocês quiserem, eu venho cá e compro pra vocês Beijão Olha, eu achei uma loja com preço muito bom, aqui no Shop 900 Aí essas mochilas assim maiores, infantil, tá saindo 20 Olha elas montadas, e assim menores 15 Aí tem vários modelos, ó, tem pra menino, pra menina Olha que lindinha essa da Barbie Coloca aqui, olha, esses kitzinhos assim é quanto? 12 reais os kitzinhos, olha, vem com a caneca, o bonequinho e tipo uma lancheirinha Olha que bonito, tem dos carros, Naruto, as maiores também montadas, que lindinha Tem do Tik Tok, tem cores Qual que é o mínimo de peça? Qual o mínimo de peças? Ah, entendi Quatro É isso, vou deixar aqui pra vocês Mais uma loja de bolsa, agora essas bolsas assim, escolares, bolsa adulto, olha, pra trabalho, pra escola, faculdade Com preço excelente Gente, essas daqui que eu tô mostrando pra vocês, tem a alça de aço Vou dar o zoom aqui pra vocês verem Ela é bem resistente Tá vendo aqui, ó Saindo por 45 reais essas Essas daqui são super grandonas Vou mostrar pra vocês mais de perto E ela lembra o material de couro impermeável Saindo por 65 Essas daqui tá saindo por 55 reais Olha que gente, bem acabado Vou mostrar pra vocês, ó Muito boa o acabamento dela Espaçosa, grandona E são vários modelos, ó Vou passar aqui pra vocês verem mais Essas daqui também tá saindo 45 E eu vou deixar o contato aqui pra vocês, ó Olha gente, no box 16 Relógio Olha que lindo O kitzinho vem na caixinha 22 reais com a pulseirinha E tem os masculinos também Que vem com essas pulseiras Aquelas pulseiras Ai gente, tipo aquelas correntezinhas Sabe? Que tá na moda 25 reais Eu esqueci o nome Se alguém lembrar o nome desse tipo de corrente Coloca aqui nos comentários Pra mim 25 Tem assim cartelas também, ó 15 reais Olha que lindo esse E são vários outros, ó A prova d'água Modelinhos, a prova d'água 15, 16 reais Feminino, masculino E a parede de cá É sem ser a prova d'água normal 10 reais Vou deixar aqui também pra vocês, ó Contato Panda Pelúcia Gente, muito bonito O ponto é 12 reais É 12 reais